Tenho certeza que você já ouviu falar que a densidade do combustível pode mudar, mas você sabe por quê? A densidade do combustível não é algo fixo, ela muda com a temperatura. Mas o que isso significa pra você, na prática? Quando a temperatura cai, o combustível fica mais denso. É por isso que quem acorda cedo pra abastecer acaba levando uma pequena vantagem, saca? Temperaturas mais baixas significam mais combustível em cada litro. Por outro lado, quando a temperatura sobe, o combustível expande e a densidade diminui. Então, se você tá abastecendo debaixo daquele sol de rachar, na verdade tá levando menos combustível pelo mesmo volume. A ciência por trás disso é a seguinte. Com o aumento da temperatura, as moléculas se agitam mais e se afastam. Essa expansão cria mais espaço entre elas, diminuindo a densidade do combustível. Isso não é só uma curiosidade não, é conhecimento útil pro dia a dia. Da próxima vez que for abastecer, já sabe, combustível mais frio é combustível mais denso. E aí, quem diria que abastecer o carro podia ser tão científico, né? Ficou com mais alguma dúvida martelando na cabeça? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like se você achou interessante. Clica no botão de se inscrever pra dar aquela força pra gente bater nossa meta de 500 inscritos. E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Valeu por assistir. Até a próxima.